Se inscreva! Comida, se frescura e entretenimento com mais uma receita que vai te ajudar no seu acompanhamento do seu churrasco, do seu almoço, do sua janta. É muito fácil de fazer. Você só precisa de um pote de vidro que eu vou mostrar para vocês. Acompanhe passo a passo para preparar este molho. Basta adicionar poucos ingredientes e está pronto para o consumo que cada vez mais valoriza sua alimentação. É um acompanhamento enriquecendo ainda mais a sua preparação no churrasco para a galera. Seus amigos vão adorar. Segue comigo aqui. Estilo vinagrete. Quem gosta vai adorar. Só não tem o vinagre. Você pode utilizar o vinagre se você quiser. Mas eles servem como acompanhamento. Segue passo a passo que eu vou mostrar para vocês como fazer. É muito gostoso, galera. Quando você fizer aquele arrozinho, aquela carninha na grelha, aí você vai ter um acompanhamento sensacional para você consumir aí com a sua família, com seus amigos. Vamos seguir o passo a passo comigo aí. Antes de tudo, compartilhe este vídeo. Compartilhe o máximo. Compartilhe, se inscreva, deixe o seu like. Eu vou prestigiar vocês também. Beleza, galera? Eu sou o Júlio. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Então é isso aí. Vamos lá, galera. Vai começar. Primeiramente, você vai ter que precisar de pimentão amarelo, verde e vermelho. Três pimentões. Aí, ó. Vai ficar desse jeito aí, galera. Pote de vidro, se você tiver, separa. Resenhe. Ali, ó. Fica maravilhoso. Primeiro é que você corta em fatias o pimentão amarelo. Aí nós vamos cortar o pimentão verde em fatias. Depois você corta em cubinhos. Mesmo processo. E reserva. Aí você vai de reserva. Fazer o mesmo processo com o pimentão vermelho. Reserva também. Feito isso, aí o corte também fica de sua preferência. Feito isso, você vai pegar o alho. Se você gosta de alho, quantidade de sua preferência. Ficou ali. Reservou. Pronto. Você gosta de cebola? Faça mesmo o processo com a cebola. Cebola roxa. Cortou em fatia e depois em cubinhos. Você passa. Se você quiser cortar menor, fica a seu critério. Depois que você fez isso, você vai pegar uma vasilha de sua preferência. Eu estou utilizando essa vasilha de vidro. Você pode utilizar a vasilha que você quiser. Junte todos os ingredientes que você cortou e reservou. Depois que você fez isso, coloca um pouquinho de cheiro verde também, se você quiser. Joga um alho, tempera orégano, sal. Fica a seu critério do tempero. Mas aí você coloca pimenta do reino. Aí cada um coloca o tempero de sua preferência. Ó, o que acontece? Depois que você fez isso, você vai misturar os ingredientes. Misture os ingredientes com uma colher. Misture bem, tá, galera? Você vai pegar ali uma colher e misturar lá. Não é comum, mistura aí, mistura, mistura, mistura. Depois que você misturou bem os ingredientes, você vai vir com o pote seu de vidro que você reservou. Deixar próximo de você que você vai precisar utilizar ele. Depois que você fez isso, galera, é muito fácil. Muito fácil, tá vendo? Mistura bem, misturou. Pega o seu pote de vidro. Vire todos os ingredientes lá dentro do pote de vidro agora. Com cuidado, devagar, sem pressa. Não precisa correr. Depois que você colocar aí, você vai vir com o azeite extra virgem. Vamos colocar tudo primeiro. Vamos colocar. Isso, coloque tudo primeiro. Pronto, agora você vem com o azeite. O azeite, galera, tem que ser o extra virgem. Ah, Júlio, eu quero um vinagrete. Você coloca o azeite, coloca o vinagre, um pouquinho de água, se você quiser que vire um vinagrete. Se você quiser deixar ele só no azeite, está pronto. Você vai deixar 24 horas. Tampou aqui, ó. 24 horas. E depois você serve. Você serve essa maravilha de acompanhamento no churrasco. Você vai servir no almoço. Você vai servir no jantar. Olha que maravilha. Fica maravilhoso. Aí você deixa. Ó, você pode deixar ele de 10 a 15 dias. Depois você faz outro. Compartilhe e se inscreva. Fui! Fui!